Fala galera, beleza? Vou falar aqui para vocês tudo o que eu usei durante o ano de 2022. Essa sapatilha aqui é uma Absolute Wide e eu estou usando ela tem uns 3 meses mais ou menos. O diferencial dessa sapatilha aqui, esses esterminhos de trava, aqui ó, eu achei que fica mais firme no pé. Os primeiros 3 pedaços com ela foi bem sofrido, tá? Eu calço 42, essa aqui é uma sapatilha tamanho 42. Mas a partir de agora eu já posso ficar bastante tempo com ela no pé e já não sinto tanto desconforto. Mas pode acontecer, tá? De você comprar uma sapatilha dessa no seu número e a princípio você ter achado que deveria ter comprado um número maior, justamente por ela esmagar ali um pouquinho os dedos. Então foi essa impressão que eu tive logo de início, quando eu usei a primeira vez. Eu fiquei pensando, pô, deveria ter comprado um número maior. Mas não, tá? É isso mesmo. Se eu tivesse comprado um número maior, ela já estaria a larga no meu pé. E ela passou por algumas tranqueiras aí, né? Teve muito empurra-baque em pedra, afundei o pé na lama várias vezes e não teve nenhum dano estrutural. A única desvantagem das sapatilhas mais baratas é o peso, né? Mas essa aqui nem tem peso tão ruim em relação ao preço dela. Ela está pesando 450 gramas com o taco SPD, tá? Mas é uma das soluções aí para quem não quer gastar muito. O ano todo eu usei só bermuda e bretelha da Março May, tá? Essa aí eu comecei a usar desde o ano passado com o modelo light, tá? Essa aqui vem com forro de espuma. Um forro sensacional, muito confortável, tá? Infelizmente agora ele não está mais tão confortável assim. Mas durou um tempo bem legal em relação ao preço dessa bermuda. É a mais barata da marca. Os forros de espuma têm uma validade menor do que os forros de gel, né? Mas para pedais mais curtos ainda está tranquilo, dá para usar ainda bastante. Não perdeu o elástico da cintura e nem das pernas. E uma coisa que eu gostei das bermudas da Março May é que ela não tem aquela bordinha de gel, né? Principalmente para quem tem perna cabeluda aí, que é aquela bordinha que fica grudando nos cabelinhos da perna. Ela não tem e eu odeio. Tem esse modelo aqui, que eu não lembro o nome, mas é um modelo intermediário, tá? Com forro de gel. Então o esquema aqui, ó, das pernas é o mesmo, tá? Sem aquele gel. Esse aqui é um forro, né? De gel com densidade 80. Super confortável também. E para quem tem dúvida se essas bermudas descem, ó. Ela tem a cintura bem alta, tá? Vai até acima do umbigo. É claro que para pedais acima de duas horas, ela vai começar a descer um pouquinho ali. Bermuda é legal para treinos curtos, né? E pedais assim, sem compromisso, que você pode parar para ajustar a roupa, não tem problema nenhum. Eu só não gosto de usar a bermuda em provas. Ou então para aquele treino, assim, que você quer mais simular, né? Uma maratona, você quer andar rápido sem parar. Então aí, nesse caso, é melhor usar o bretel. E o bretel tem usado esse aqui. É o modelo carbon, né? E a diferença, né, desse modelo que chamam aí de carbon, é esse tecido aqui, ó. O tecido, ele é todo furadinho. Então você sente, né? A circulação de ar aqui é muito melhor, tá? Fica muito mais fresquinho. Às vezes você até esquece, tá? De bermuda ou bretel. O forro é de densidade 120. É indicado aí até 7 horas de pedal, tá? Um forro muito bom, muito confortável. Então, para quem pode vestir um pouquinho mais caro, vai nesses modelos, né, de bermuda carbon, né, que chamam. E você vai ver que vale a pena, tá? Que não é só preço, realmente. A qualidade é bem diferenciada. O conforto é bem melhor, tá? Capacete. Continuei usando o Bell Crash. Fiz vídeo aí de outros capacetes, né, da Arbus, da Giro. Mas eu segui usando o capacete da Bell Crash. Porque ele tem a mesma qualidade, o mesmo peso dos capacetes nessa faixa aí de 300 reais, tá? Só que você encontra ele por menos de 300 reais. Então, acho que vale muito a pena. Esse aqui é o meu antigo, né? Usei ele há bastante tempo. E um detalhe aqui também, que esse aqui é o Crash R e esse aqui é o Crash, tá? Eu achava que poderia ter uma diferença entre eles, porque o Crash R você sempre vê por um preço mais elevado, tá? Mas a única diferença entre eles é que o Bell Crash normal, sem seu R, ele vem, tá? Ele vem com uma viseira. Ele vem com uma viseira removível. Pode ver aqui, ó. Aqui tem os buraquinhos da viseira. E o Crash R, ele não vem com a viseira. Já olhei todos os detalhes, mesmo peso, tá? Mesmo desenho aqui das entradas de ar. Mesmo sistema aqui de ajuste. O Crash, ele vai ficar aqui, né? Com esses dois buraquinhos onde é encaixado a viseira. Enquanto que o Crash R, tá? Ele é liso. Ele não tem. Ciclocomputador. Adotei o Garmin 130. Pra mountain bike, principalmente, eu acho que fica esteticamente mais bonito no seu computador menor, tá? Inclusive, o Nino usa, o Avancine também usa, o 130. Tenho aqui também o Brighton 420, tá? Aparelhinho muito bom. Tem vídeo dele aí no canal. E pra quem gosta de usar a GoPro aí nas suas pedaladas, né? O suporte de peito original da GoPro. Cara, é sensacional, tá? Não é baratinho, mas vale muito o valor. A primeira vez que eu usei dele, né? Eu usava aqueles modelos mais básicos. E podem ver que ele tem, né? Ele é... Ele tem a espuma aqui. Fica bem confortável no peito. E outra coisa boa é que, justamente por ele ter essa plataforma maior aqui no peito, né? Você não precisa apertar muito o suporte, tá? Então, você pode deixar ele mais frostinho, que mesmo assim ele fica bem justo. A câmera não vai ficar sacudindo. Então, aprovadíssimo. Esse detalhezinho aqui também, ó. Pra ele ficar bem preso, né? Então, zero perigo aí da sua câmera cair. Dá pra ver que é um material que não vai perder pressão aí em pouco tempo, tá? Nem ficar desfiando. Outro acessório, o também original da GoPro, é esse suporte de guidão aqui, tá? Que você pode girar 360 graus. Ele tem um botãozinho aqui que você pode travar. Eu tava usando ele, eu prendi ele aqui com o Durax, tá? Justamente pra não travar e eu poder ficar girando a câmera com mais facilidade. Inclusive, o último vídeo aí do X-Terra, eu gravei com esse suporte aqui no guidão, tá? E ficou bem legal. Usei o ano todo aí o Egg Beater, é... Candy 1. E, na verdade, eu tô usando esse pedal aqui desde o ano passado, né? Desde que eu tava com a Trek. Não voltaria a comprar ele porque ele só tem rolamento aqui na ponta. Ele não tem rolamento do lado de cá, tá? Então, como não é um pedal baratinho também, eu acho que o mínimo que deveria vir é um rolamento desse lado aqui também. Então, não gostei muito desse ponto. E depois do X-Terra, né? Que veio a estourar o rolamento e o pedal acabou saindo. Mas também, desde que eu comprei, não fiz a troca de rolamento, tá? Então, eu acho que durou um tempo aí bem justo. Sempre que começar a ouvir um chiadinho vindo do pedal, já pega e troca logo o rolamento, tá? Pra não acabar tendo problema aí no meio do seu pedal. Uma das desvantagens desse pedal aqui é se o taco dele tiver um pouquinho em gasto, ele tende a soltar, tá? Desclipar pra frente. E então, o pé escapa, tá? Aconteceu comigo, tá? Algumas vezes. Então, você tem que estar sempre substituindo o taco aí no tempo certo, tá? Mas, como eu tava com saudade de usar o SPD, então, tô aqui com um pedalzinho elvo, por enquanto, tá? Grupo GX Lunar. Com a 7, eu tô usando o GX 1050, e não o 1052, que é o padrão que vem no GX Lunar. Já tive problemas com o GX antigo, mas esse aqui, cara, zero problema. Tô muito satisfeito com ele. Canote retrátil de tamanho 27.2. Hoje em dia nós temos no mercado 27.2, 30.9 e 31.6. Muita gente fica com receio dos canotes retrátil 27.2, justamente pro canote ser um canote mais fino, né? Então, essa parte aqui, que vai pra dentro do canote, ela tem que ser mais fina ainda, tá? Mas, vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho muito mais fácil você quebrar um canote normal, sem ser retrátil, tá? No caso, 27.2, do que você quebrar o retrátil. Porque essa parte aqui é onde fica o sistema, tá? Onde fica o sistema hidráulico do canote, tá? Então, ele é quase que uma peça maciça, aqui, tá? Aqui, ela é oca, tá? Essa peça aqui, essa parte de baixo, ela só serve pra fazer a parte de cima, né? Subir e descer. Mas, também, eu não usaria um canote com curso de mais de 100 milímetros, tá? Tanto é que, algumas marcas só fabricam, assim, com o máximo 80 milímetros, tá? Esse aqui é um KS leve, com 100 milímetros. Ainda mais essa bicicleta aqui, né? Que é um modelo mais antigo, nem dá pra... A geometria dela nem permite que você solte tanto freio assim na descida. Então, 100 milímetros, já tem curso mais do que suficiente aqui. Se tem uma coisa que eu sempre fazia questão, era a bicicleta ter freio Shimano. Então, o ano todo aqui, usando o EVX Zero, me fez aí não dar mais prioridade aos freios da Shimano, tá? Um freio muito potente e não fica muxo, tá? De maneira nenhuma. O Shimano, ele costuma, né? Com o tempo, principalmente, quando a pastilha tá gasta, quando o óleo já venceu ali um pouquinho, então ele vai ficando muxo, né? Essa aqui, mesmo passando o tempo de trocar óleo e mesmo com a pastilha gasta, o freio não ficou muxo nenhuma vez. Não perdeu potência. Em questão de modulação, tá? O XT pode até ser um pouquinho melhor. Tô falando aqui do XT, porque foi o freio que eu mais usei. Mas, em relação à potência, aprovadíssimo, inclusive, tô usando também com os rotores da SRAM. Usando aqui os protetores de aro marconi, até agora, desde quando instalei. Eu abri os pneus no início do mês de dezembro e eles já estavam bem marcadinhos ali, mas ainda estão em condições de uso, tá? Então, eu sigo usando, tanto atrás como na frente, porque eu não sou leve e gosto de calibragem baixa. Principalmente pra esses pneus da Kenda, que ele tem a lateral mais fina, então, acaba ajudando bastante essa questão do pneu torcer menos, tá? E ajuda também na questão de furo lateral, tá? Como ele fica nessa área aqui, protetor, então, se tiver um furinho lateral, ele vai ajudar a vedar. Então, pra quem gosta de pneus leves, eu recomendo bastante, pelo menos, usar no pneu traseiro. Finalmente, consegui chegar até o final do ano com um pneu sem rasgar, tá? Mas o da frente já substituí. Agora tá com a Kenda Runei aqui. Ah, em relação aqui às furões da Racework, ela acaba bem rapidinho, tá, galera? Mas, como é a opção mais baratinha que temos aí no mercado, vale a pena pra usar quando você já tem relação gasto, né? No caso, a minha aqui, né? Esse K7 aqui já não pega mais corrente nova, eu tô fazendo um revezamento de corrente velha pra continuar usando esse K7, tá? Então, a melhor opção são essas furões aqui. Desgastar não é problema nenhum, tá? A peça só não pode quebrar, né? Ah, e o silhinho, eu tô usando esse silhinho aqui da EC90, que é a imitação aqui do modelo Shimano Pro, né? Podem ver que ele... Coloquei até uma espuma aqui no meio, tá? Porque esse aqui, ele é muito flexível, ele afunda muito. Ele pesa 250 gramas, tá? Então, dos modelos que imitam, esse aqui é o mais leve, só que ele é muito flexível, tá? Então, acho que não vale a pena. Vou seguir usando ele aqui, tá? Mas não voltaria a comprar outro. Então é isso aí, galera. Bom revezão a todos e até ano que vem.